A presidente do PT, Glaze Hoffman, defendeu o fim da justiça eleitoral durante um debate sobre a PEC da Amistia, na quarta-feira. É juntar o ruim com o pior, né? A deputada afirmou que as muitas tribunais eleitorais são inexequíveis e trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal. O petismo, em geral, é contra tudo que é análise técnica. O petismo só gosta das decisões dos seus apaniguados. A gente está vendo isso em relação a tudo aquilo que foi descoberto sobre os esquemas de suborno, como o Petrolão. Então, comentei outro dia nesse programa que quando você tem uma análise técnica da Polícia Federal, como no laudo sobre a integridade das provas da Odebrecht, é o relatório final da sindicância da Procuradoria-Geral da República, que, apesar de ter o comando do Augusto Aras, tem ali uma equipe técnica, que isentou a Lava Jato no caso da cooperação com a Suíça. Quando você tem uma decisão contrária aos interesses da patota do Lula pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, Tribunal de Segunda Instância, tudo vai sendo anulado, se levantam suspeitas, etc., porque se você não concordar com os interesses desse pessoal, eles querem acabar com a sua instituição, com a sua atribuição, com o seu poder de tomar alguma decisão contrária aos interesses dele. Então, a Glaze está se colocando contra qualquer decisão técnica que seja contrária aos interesses petistas. Vamos acompanhar. Não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo, um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo, e custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente deva se começar a olhar aí, para ver o que a gente pode mudar. Wilson, o que você achou desse piti de Glaze Hoffman? A gente já vai dar os desdobramentos, mas queria a sua avaliação. Felipe, esse piti da Glaze Hoffman, inclusive falamos hoje no meio-dia, e até as pessoas que acompanhavam o programa, elas ficaram, poxa Wilson, você passou esse vídeo duas vezes. Eu fiz questão de exibir duas vezes, porque eu fiquei na dúvida. É uma declaração tão bizarra, tão absurda, tão esdrúxula, que eu, sinceramente, fiquei em dúvida se era uma declaração real, se era uma fake, se era alguma coisa inventada. Mas não. De fato, acontece isso. E o mais bizarro dessa declaração é que a presidente do PT não só faz um ataque vil, desnecessário em relação à justiça eleitoral, como ela ainda tem a cara de pau, e hoje, Felipe Moura Brasil, mais do que nunca, Glaze Hoffman mereceria o prêmio, o troféu Óleo de Peroba, eu acho que a gente deveria dar esse prêmio hoje para a Glaze Hoffman, porque, no primeiro momento, o PT levanta o Alexandre de Moraes, bate palma, diz que é uma maravilha, de que, não, a justiça eleitoral tem que ir lá combater os abusos, etc. E aí, no momento em que a justiça eleitoral vai lá, combate o abuso do PT, partido que foi multado porque simplesmente não cumpriu uma cota, não cumpriu o que determina a lei eleitoral, aí não. Mas aí, a justiça eleitoral, ela é ridícula, desnecessária, é um elefante branco, é muita gente, é um gasto desnecessário. E fora que a presidente do PT utilizou aí nessa fala dela uma informação equivocada, para não dizer fraudulenta, para não dizer uma fake news. Por que ela me fala, eu não sei, até o Vitor Matins deve ter separado isso para a gente. Ela falou nessa frase que a justiça eleitoral custa três vezes mais do que o fundão eleitoral. Está aí a imagem. Dá para ampliar, Vitão? Dá para ampliar, fica mais fácil. Em 2022, a justiça eleitoral custou as cofres públicas em torno de nove bilhões. Nesse valor, inclusive, está incluído o valor da própria eleição, que só a eleição por si só custa um bilhão e cem. Só que é o seguinte, gente, o fundão eleitoral, pode trazer para cá, só que o fundão eleitoral custa cinco bilhões. Pelo menos na minha matemática, quando eu aprendi lá no meu primário, lendo aqueles livros do matemático brasileiro José Roberto Bonjorno, eu aprendi que três vezes cinco seriam quinze bilhões e não nove bilhões, como diz a Gleisi Hoffman. Então, assim, eu sei que a gente ainda vai ter desdobramento, Felipe, mas nesse primeiro momento, eu quero me ater a esse fato porque é de uma cara de pau, sabe, é de uma cara de pau que eu não sei nem como é que eu vou adjetivar isso, Felipe, porque é um tapa na cara do cidadão brasileiro e digo mais, eu trago até um bastidor sobre essa história da comissão. A Gleisi Hoffman falou, enfim, sobre a justiça eleitoral, só que os integrantes da comissão, eles aplaudiram a Gleisi Hoffman, inclusive os caras do PL, porque está todo mundo assim, está todo mundo ligado, eles querem acabar com a justiça eleitoral, porque se depender deles, se você acaba com a justiça eleitoral, não se coloca mais, não se coloca mais fiscal da justiça eleitoral para fiscalizar fundo partidário, sabe, então para ele, se depender desses caras, vai ser um verdadeiro libera geral, está aí o matéria um pouco mais amplo, quer dizer, é inacreditável, Felipe, olha, é inacreditável. Ela quer tornar o Bolsonaro elegível de novo, não é, Wilson? Porque ela só gosta da justiça eleitoral quando declara inelegível Jair Bolsonaro, quando caça o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, aí tudo bem, né? Agora, o petismo, às vezes, não consegue acabar com determinadas instituições, mas sempre tenta instrumentalizá-las. E o PSE também é objeto do escambo dessa república. O Lula, vale lembrar mais uma vez nesse programa, emplacou dois aliados do Alexandre de Moraes no TSE, buscando ali diminuir a resistência do Alexandre de Moraes à indicação do Cristiano Zanin. O Moraes, o favorito do Moraes para o STF é o do Felipe Salomão, que é o corregedor do CNJ e ministro do STJ, que está fazendo aquela correção extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba para tentar legitimar as suspeitas, dar áreas de legitimidade, as suspeitas levantadas por Dias Toffoli no comportamento dos integrantes da Lava Jato. Faz parte aí de toda essa turma, de toda essa patota. Então, o TSE, assim como os tribunais regionais eleitorais, eles são alvos dessa instrumentalização, são tribunais formados muitas vezes por indicação política. e o Lula até colocou num tribunal regional eleitoral lá do Paraná, que vai julgar o caso do Sérgio Moro, um sujeito que fez um périplo lá por Brasília dizendo que daria um voto divergente, porque o relator estava inclinado a votar a favor do Moro. Então, o sujeito vai lá, faz uma campanha, diz que vai dar um voto divergente contra o inimigo considerado pelo Lula, e aí o Lula vai e bota no TRE. Então, assim, tem muita hipocrisia, né? Ela quer acabar porque a justiça eleitoral incomoda o PT quando aponta as suas falcatruas, quando aponta as irregularidades, quando quer multar o partido por não cumprir determinada regra. Então, o PT, obviamente, é avesso a qualquer tipo de fiscalização e controle. Ele faz esse tipo de declaração ameaçadora, já que a Gleisi está respaldada pelo poder do presidente da República. Nesse momento, ela se sente onipotente para fazer esse tipo de intimidação. E, no fundo, é um discurso de intimidação. Olha, vocês vão mexer com a gente? E ela se revolta, ela se indigna com isso. Aí, claro, houve críticas àquele comportamento e, no momento em que o bolsonarismo está aí, acuado, sendo alvo de processo justamente por ataques às instituições, fica ruim para ela se comportar de uma maneira parecida que seja. E aí, a presidente do PT tentou se defender nas redes sociais. Eu ainda vou falar da reação do Moraes, mas abre aspas primeiro para a Gleisi. Olha, vem toda uma ladainha aí, eu vou ter que ter paciência aqui para falar, mas esse programa é muito generoso. Por mais relevante que seja, o papel da justiça eleitoral, o seu funcionamento está sujeito ao escrutínio da sociedade como o de qualquer instituição. Feste o ar. Na mensagem, a Gleisi também afirmou que apontou a intervenção indevida dos órgãos técnicos da justiça eleitoral sobre a autonomia dos partidos políticos na utilização de recursos, sejam próprios ou dos fundos constitucionais. Escreveu ainda que cobra-se dos partidos o custo de seu funcionamento e dos valores destinados às campanhas a cada dois anos, muitas vezes criminalizando-os e sempre com críticas ácidas da grande mídia, mas não se discute os custos da justiça eleitoral. Quer dizer, é típico discurso petista. Quando eles são descobertos, quando eles são multados, quando se apontam às irregularidades que eles utilizam, eles dizem que eles estão sendo criminalizados, que é um Estado policialesco, que é um absurdo esse comportamento, tem que acabar com isso, etc. Na sequência, a Gleisi afirmou, o orçamento da justiça eleitoral esse ano é de 10,7 bilhões de reais, dos quais 1,2 bilhão são destinados ao fundo que é dividido entre os partidos, tão atacado pelos defensores da privatização da política. Nossa, é uma misturela. Ou seja, a estrutura que fiscaliza os partidos custa nove vezes mais do que os fundos fiscalizados. Essas foram as críticas que fiz no sentido de abrir o debate para que tudo seja aperfeiçoado, embora minha fala tenha dado margem a interpretações em outros sentidos. Deixa eu fechar aspas aqui só para comentar como ela é cínica. É cínica. Ela defendeu o fim da justiça eleitoral. Aí ela está tentando amenizar, está dizendo que deu margem a interpretações em outros sentidos, que ela simplesmente quis abrir o debate para que tudo seja aperfeiçoado. Ela suavizou o discurso e botou a culpa em todos aqueles que ouviram exatamente o que ela falou. Por quê? Porque pegou mal para ela. Ela não queria abrir o debate, ela queria fechar o debate. Ela queria fechar a justiça eleitoral. Aliás, como José Dirceu e Vadir Damus, dois petistas, já quiseram fechar o Supremo Tribunal Federal, o STF. E disso, os lulistas não gostam de lembrar quando estão falando do bolsonarismo. Mas aqui a gente aponta de todo lado. Então ela continuou, não tentem nos igualar aos que atacam a democracia e têm medo de eleições. Feche o as. foi ela própria que se igualou. Não foi ninguém. Ela fez isso sozinha. E para levantar a bola para você, vou ler aqui a nota do Alexandre de Moraes, presidente ainda do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, que rebateu as declarações de Iglesias. Abre aspas. Lamentavelmente, a própria existência da justiça eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento. Feche o as. O Moraes também afirmou que o TSE repudia afirmações errôneas e falsas realizadas no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle dos gastos de recursos públicos realizados pelos partidos políticos, em especial aqueles constitucional e legalmente destinados às candidaturas de mulheres e negros. Fica a pergunta, Glaze Hoffman não vai ser alvo do inquérito dos atos antidemocráticos? Contra ela é só uma notinha, Moraes? O Moraes deu essa notinha simplesmente porque ele foi pressionado o dia inteiro nas redes sociais porque todo mundo estava perguntando o TSE não vai reagir quando é uma pessoa da esquerda, principalmente da esquerda lulista, já que praticamente inexiste uma esquerda não lulista no Brasil. As pessoas têm passe livre para falar qualquer coisa enquanto todos os outros do bolsonarismo eles são incluídos nesses inquéritos. Então o Moraes foi pressionado e ele acabou soltando essa notinha falando em desconhecimento, mas não é desconhecimento, é cinismo mesmo, é tentativa de intimidação, é a pessoa que não quer ser alvo de escrutínio, é um partido inteiro que ela representa como presidente que não aceita ser alvo de escrutínio, que não aceita que a sua sujeira seja exposta para a população e que ainda seja alvo de sanções e punições por causa disso. Acontece, o que é curioso, Wilson, é que a anistia, a PEC da anistia une petistas e bolsonaristas para aliviar multas que chegam no total, somando os partidos, a 23 bilhões de reais. Esse é o Brasil, esse é o Brasil descrito aqui no meu comentário de abertura que viralizou outro dia, chegou a quase 600 mil visualizações só no meu Twitter, que eu falo por que os brasileiros estão tristes, estão desanimados de acordo com a pesquisa do Datafolha, agora continuam brigando por políticos, continuam brigando por lulistas e bolsonaristas que estão aí, senhoras e senhores, votando junto pela própria anistia, pela anistia deles, porque eles não respeitaram as regras que eles próprios criaram de cota para candidatura de negros, candidatura de mulheres e várias outras multas por não cumprir aquilo que está estabelecido em lei, na sua prestação de contas, de campanhas e tudo mais. Então, assim, eles legislam em causa própria o tempo todo, fizeram isso com a legislação penal, fizeram isso com a lei de improbidade administrativa, sabotaram o combate à corrupção e agora estão se anistiando das próprias multas. Esse é o cenário da política brasileira e ainda tem gente brigando em casa, Wilson, Wilson Lima. E ainda tem gente brigando em casa por esses personagens fatídicos, para dizer o mínimo, não é? É um tapa na cara todo santo dia, é um tapa na cara todo o santo dia, é o puro suco de Brasil, é o, é como está dizendo aqui o Mauro Santos, não é? É o suco do bolsopetismo, gente, é. E detalhe, Felipe, o Alexandre de Moraes, eu quero trazer um bastidor para você, ele não foi pressionado só pelas redes sociais, ele foi pressionado também por gente do próprio tribunal, porque caiu mal essa história da Gleisi Hoffman, pegou mal lá no TSE, porque o Alexandre de Moraes ele foi cobrado por integrantes ali do próprio tribunal, porque justamente por esse raciocínio que você trouxe agora, Felipe, né? Vem cá, ô presidente, como é que a gente vamos reagir assim, vamos ficar, vamos escutar aqui de forma pacífica a Gleisi Hoffman a dizer que a justiça eleitoral ela é custosa, a gente vai engolir essa fake news? Então, houve uma pressão também da justiça federal, principalmente, e principalmente entre os servidores. Eu recebi algumas mensagens de servidores aqui da justiça eleitoral que estavam indignados com essa fala da Gleisi Hoffman, porque ela joga, isso é que eu acho que é a cara de pau maior dessa história toda, além de defender uma anistia, né? Que é uma coisa absurda pela gênese do projeto. O camarada já faz política com dinheiro público, já faz bobagem com dinheiro público. A justiça eleitoral vai lá e multa o camarada pela bobagem que ele faz com dinheiro público. E mesmo usando dinheiro público, o camarada não quer pagar a multa que ele recebe e que ele vai pagar com dinheiro público. Sabe? É uma paulada, é uma porrada na cara do cidadão, em cima da outra, sabe, Felipe? Então, os técnicos do TCE também se sentiram ofendidos por isso, por essa groselha que disse aí a Gleisi Hoffman. E aí a Gleisi Hoffman.